Fala pessoal, visão trabalhadora na área, chegando para mais uma edição do nosso programa repercutindo as notícias da atualidade da política brasileira e hoje é especial, hoje a familícia toma conta do programa, Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal no caso das joias, o Carlos Bolsonaro envolvido como um pivô de um grande esquema de corrupção, mais de 2 milhões movimentados, né pessoal? E o Flávio Bolsonaro quitando o contrato de financiamento lá da mansão em Brasília, né? Tudo isso a gente vai repercutir aqui, tá pessoal? Hoje no Visão Trabalhadora. Vou pedir para vocês que estão chegando aí, chega deixando a curtida, compartilha o link, todo aquele pacote, né pessoal? Que a gente sempre pede quando começa aqui, tem o Pix do canal também para quem puder contribuir. Mas vamos começar aqui, pessoal. Leandro Demori, no ICL Notícias, chegando à seguinte conclusão, né pessoal? A família Bolsonaro montou uma empresa especializada em rachadinhas. Achei que era legal trazer esse vídeo aqui para começar esse debate aqui sobre os últimos acontecimentos envolvendo a familícia, tá pessoal? Antes de eu soltar o vídeo, deixa a curtida, tá pessoal? E diga no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é muito importante para a gente saber de que cidade vocês estão assistindo, tanto para a gente estabelecer uma boa conversa aí com vocês, conhecer quem está nos assistindo os programas. É muito bom ver ali comentários da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, de todo o Brasil, né pessoal? Tem gente nos assistindo e isso é muito gratificante. E é importantíssimo também para o algoritmo ver o comentário de vocês. Quanto mais comentários, mais o algoritmo distribui o nosso vídeo e valoriza o nosso vídeo, tá pessoal? Então vamos aqui, vamos ouvir o Leandro Demori aqui. A indústria que a família Bolsonaro criou, começou com o pai, as denúncias que a Juliana Dalpivo e o Igor Nello estão trazendo hoje no ICL Notícias.com.br é parte disso, a gente não pode encarar como esquemas separados, não é um esquema do Flávio, um esquema do Carlos, é a rachadinha S.A. É uma empresa de contratar funcionário que não trabalha e tomar conta do salário dessas pessoas. Inclusive familiares do Capitão Adriano Matador, do escritório do crime, trabalhavam nesses gabinetes e vamos lembrar, os funcionários rodavam. A funcionária que tinha sido funcionária fantasma do Jair lá 10 anos atrás, depois ela foi para o gabinete do Flávio, depois ela foi para o gabinete do Carlos. Na verdade ela não trabalhou em gabinete nenhum. A gente deu até no ano passado aqui, se eu não me engano, foi um pouco mais de tempo, uns dois anos atrás, uma matéria publicada pela repórter Amanda Aldi no Intercept, mostrando que a filha do Queiroz, se não me engano, Natália, que era personal trainer no Rio de Janeiro, era funcionária do gabinete do Jair em Brasília, a Amanda conseguiu o registro de entrada dos funcionários na Câmara dos Deputados, ela jamais tinha pisado na Câmara como funcionária em Brasília. Nunca apareceu em Brasília, né? E não lembra da Valda Açaí, né? Lembra da Valda Açaí? É outra, que nunca apareceu por Brasília, nem para trabalhar nela. Isso é um grande esquema, os caras fazem esse negócio rodar, ora, de onde vem o dinheiro? Imagina se você tem 100 funcionários fantasmas trabalhando para você, César, você toma 3, 4 mil reais por mês de cada funcionário, 100 vezes 3 mil, você vai fazendo conta, quanto dinheiro isso rende por mês. E aí você vai explicando como que o Jair mora num dos metros quadrados mais caros do Brasil, na Barra da Tijuca, numa casa, num condomínio, de frente para o mar, como o Flávio consegue antecipar um financiamento de 360 meses em 30 meses e ir lá fazer aportes, como se chama, né? Faz um aporte de um milhão de reais e vai pagando. A gente está descobrindo, leiam as matérias da Juliana hoje sobre o Carlos, que todo mundo vai entender de onde vem o dinheiro dessa gente, né? É isso, é isso. Para começar o programa, tá, pessoal? Para começar. Da onde vem o dinheiro para o Flávio Bolsonaro? Que tal financiamento esse, pessoal? Diga aí no chat, a gente quer saber. O que vocês acham? De onde vem o dinheiro? E o Bolsonaro? Vai para a cadeia, o Jair Bolsonaro, indiciado pela PF, ladrão de joias. É a polícia que está dizendo, a Polícia Federal, que está dizendo que o Bolsonaro é ladrão de joias, tá, pessoal? Não é a gente, é a polícia. Já, já, em seguida aqui, tá, pessoal? Agora a gente vai para o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro andou aí comprando carros e imóveis em valores incompatíveis com sua renda. Opa, que novidade! Da onde vem o dinheiro? Está aqui, ó. Igor Melo fez reportagens aí para o portal do ICL. Vai repercutir aqui com Chico Sá, Rodrigo Viana e a Gabriela Varela, do ICL Notícias. ...das compras que o Carlos fez com dinheiro incompatível com a renda dele. Então essa história, eu vou trazer aqui um resumo, o Igor vai explicar melhor para a gente. Mais informações que são de um relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi obtido pelo Igor e pela Juliana, investigação mostrando que o Carlos Bolsonaro comprou um carro por R$ 52 mil em 2010 e um apartamento de R$ 180 mil em 2012. Só que o carro, adivinha, gente, foi comprado com que tipo de dinheiro? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Meu Deus. Manda a tradição da família Bolsonaro. Então a gente vai conversar primeiro sobre esse assunto com o Igor. Ah, e tem uma outra história também, porque agora à tarde o Carlos fez doações para o irmão mais velho, o Flávio, com valor incompatível com a renda. Então essa história também entra em todas as coisas. Ah, o que? Fez um pix para o Flávio? Um pix. Quem vai explicar a história para a gente é o Igor. Boa noite, querido. Seja bem-vindo aqui. Pegava o dinheiro num cofre do Banco do Brasil, gente. Essa história é inacreditável. A Juliana Adalpiva contou ontem numa reportagem que a gente até repercutiu aqui no canal. Vamos ver se o Igor Melo vai falar sobre isso aqui. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Chico, nossa comunidade CL. Bom estar de volta aqui mais uma vez. Deixa eu explicar essa salada toda aí. Boa. Esse combo de família Bolsonaro que a gente publicou hoje. Exato. Vamos começar então pelo carro, Igor? O que você acha? Depois a gente vai para o imóvel também. Isso aí. Sim, sim. Nessa primeira nota que vocês citaram, a questão é isso. Ele adquirindo patrimônio sem ter lastro na renda formal dele. O que isso indica, segundo os investigadores? Que esse dinheiro veio de outra origem. E aí, dentro da tese da rachadinha, seria um dinheiro ilícito, dinheiro que veio de fora, veio de fonte legal. Em vários trechos desse relatório, os técnicos do Ministério Público, porque são a perícia, com base nas quebras de sigilo dele, apontam um termo que é o patrimônio descoberto. O que significa isso? É justamente isso que eu estava falando. É um patrimônio, uma renda que você adquire sem ter lastro na remuneração que você tem formal. E no caso de agentes públicos como ele, isso pode inclusive ter incorrido em improbidade administrativa e em enriquecimento ilícito. Então, assim, a gente está citando, por exemplo, um relatório da Iniciativa de Combate à Corrupção, a ENCLA, que é um órgão do governo federal, que fala justamente sobre isso, patrimônio descoberto de agentes públicos e cita essa possibilidade, dessas duas ilicitudes que podem gerar o patrimônio descoberto. Igor, só para a gente entender, porque um vereador ganha um salário, é capaz de comprar um carro, então vamos dizer que ele ganha 20 mil reais por mês. 20 mil, multiplica por 12, dá 220, 240 mil no ano. Ele ganhou 240 mil no ano. Ele tem que comer, pagar as despesas dele. Então, ele não pode, no ano que ele ganhou 240, aumentar o patrimônio dele em 300. É isso, aí fica com o patrimônio à descoberta. Não é que, ah, mas não pode comprar um carro? Pode, pode comprar o carro, o imóvel. Se, por exemplo, ele comprar financiado, aí ele compra financiado, que é como as pessoas normais fazem, né? Dão uma entradinha, compram financiado, o imóvel a mesma coisa. Ou se tiver muito dinheiro, tiver a sorte, guardou um milhão, mas está tudo comprovado na renda. Agora, o sujeito ganha ao longo do ano 240, que seja, e compra um patrimônio de 300, ele está descoberto. É isso que o Igor Mello estava explicando para a gente, não é isso? Ele teria que mostrar a origem dessa grana que falta na conta. Pois é. Ah, não, fiz um trabalhinho ali. Um extra, ganhei um extra. Fui trabalhar na loja de chocolate. Do meu irmão e ganhei esse dinheiro na Páscoa. É, o irmão dele disse que ganhava o dinheiro da advogacia, só que ele não tem nenhum processo registrado no nome dele. Pois é, aí teria origem. Agora, nesse caso... Qual será a profissão do Carlos Bolsonaro? Tem profissão esse indivíduo, será? Diz que se elegeu a primeira vez para vereador, e com 17 anos se tornou vereador, jogava videogame no gabinete, e a madrasta fazia o gerenciamento de todo o esquema das rachadinhas. Está nas reportagens trazidas aí pelo ICL Notícias. Pois é, aí teria origem. Agora, nesse caso, além de ter patrimônio descoberto, ele compra com dinheiro vivo, Igor. Exato. É isso que chama a atenção, não é? Olha, esses valores, a gente fala aqui, 52 mil, não é, Igor? São de 2010. Então, é um carro em 2010, não é um carro em 2024. É isso, né? Então, é... Exatamente. E é só bom fazer um esclarecimento, Rodrigo, porque no caso do Flávio, quando houve a quebra de sigilo dele, foi feita uma análise que considerou tudo isso que você falou, todas as despesas e tudo mais. No caso do Carlos, não. Então, assim, esse saldo negativo, que gera o patrimônio descoberto, não está considerando os gastos que ele tem pessoais. Então, na verdade, esse valor é maior, né? Assim, isso é o que eles pegaram, só a renda e o que está acima da renda. Mas considerando isso que você falou, que ele tem que pagar moradia, comida, roupa, todas as despesas pessoais dele, em tese, então, assim, na verdade, esse rombo é maior ainda. Sim, porque a estimativa não considera que ele comeu, que ele se vestiu, que ele botou gasolina no carro, que ele pagou aluguel, ou condomínio, plano de saúde, nada disso entra na estimativa. É como se ele tivesse ganho o dinheiro e só comprado o patrimônio, porque o dinheiro todo não tivesse... Sobreviveu como? Sobreviveu do quê? Então, assim, é escancarado o negócio, é mal feito, né? Mal feito, são corruptos rasteiros, né? E que fazem mal feito a rachadinha, porque tem gente que é esperta e que faz isso de uma forma efetivamente bem feita, né? Com origens do dinheiro, sabe? Aplica o valor certinho, distribui o patrimônio, sabe? É bandido inteligente, né? Essa familice aí, olha, é a coisa mal feita mesmo, né? Já que estamos falando de rachadinha, vamos prosseguir, vamos prosseguir na rachadinha, né? Flávio Bolsonaro, quem não lembra, comprou aquela mansão, deixa eu me destacar maior aqui, comprou uma mansão por seis milhões de reais, tá? O pessoal do ICL, Chico Saio e Eduardo Moreira, na época, quando eles compraram essa mansão, fizeram um levantamento rápido ali, só em site de imobiliário, e aquela mansão ali tinha um valor aproximado de 15, 16 milhões. Então, já começou mal o negócio, né? E aí, quando foi se averiguar também, mas de onde é que o Flávio Bolsonaro tirou seis milhões de reais para comprar uma mansão? Ele não tem patrimônio para isso. E não tinha, nas declarações, nas rendas que ele oferece como parlamentar. Então, na mesma linha do que a gente acabou de ver aqui, do Carlos Bolsonaro, né? que comprou imóvel, carro, em valores muito superiores à sua renda, o seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, cometeu o mesmo equívoco, né? de fazer mal feito, delinquir sem uma boa estratégia, né? É um delinquente fraco, ruim, né, pessoal? Vamos assistir aqui. TV 247, aqui, ó, boa noite 247, repercutindo aí essa questão do, da quitação do imóvel pelo Flávio Bolsonaro. Deixa aqui nos comentários, ó, pessoal, da onde saiu esse dinheiro aí para quitar esse financiamento, hein? Da onde? Da onde? Vou pedir também aqui, ó, galera, chega deixando a curtida e diga no chat aqui também de que cidade vocês estão assistindo. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal, para a gente conhecer da onde vocês assistem e ir para o para o algoritmo, né? O comentário no chat aqui é fundamental para o algoritmo, tá, pessoal? Então digam aí da onde saiu o dinheiro para o Flávio Bolsonaro que está o financiamento, pessoal? O Bolsonaro, ele antecipou, ele quitou a mansão, que não é de 6 milhões de reais, tá, só para deixar bem claro, ele tinha, ele declarou essa mansão em Brasília aí por 6 milhões de reais. Essa casa do Flávio, ela custa pelo menos uns 25, 30 milhões de reais. 6 milhões talvez seja só o terreno da casa no Lago Sul, mas está declarada por 6, era um empréstimo de 27 anos, né? E tinha falado em 15, 16 milhões. O Atushi já jogou para 27 milhões. Lago Sul em Brasília, pessoal, pelo amor de Deus, região super valorizada, né? Um terreno custa 6 milhões. E ele quitou antecipadamente, apareceram 3 milhões. Aí ele falou, não, não, o pessoal pode ficar com inveja à vontade, mas eu tenho renda como advogado e tenho renda como empresário, né? Vendedor de chocolate. Vendedor de chocolate. Chocolate não dá 3 milhões, assim, no ano, para ele quitar, e não são só 3 milhões também. Como advogado, ele não tem nenhum processo, né? No nome dele. Incrível. Isso é incrível. Um advogado que ganha milhões, mas não tem nenhum processo registrado lá nos sistemas eletrônicos, nos cartórios judiciais, no nome dele. E como advogado, ele nunca atuou como advogado. Quer dizer, a gente desafia aqui o Flávio Bolsonaro a apresentar uma petição assinada por ele que ele nunca, nunca, nunca atuou. Uma petição, um processo. Em que horas ele advoga? Que horário ele advoga? Tem que comprovar, é o ônus da prova dele. Está sempre vivendo da política. O salário do senador, eu não sei qual que é, mas deve ser lá, sei lá, 35, 40, 50 mil. É impossível ele viver, sobreviver e acumular recursos para pagar essa mansão antecipadamente. O que indica, então, que ele tem uma fonte não declarada de recursos. Ou corrupção do governo Bolsonaro, devem ter metido a mão em várias coisas, né? Venderam a Eletrobras, fizeram muita coisa. Ou o esquema das rachadinhas continua aí a todo vapor, né? Mas, obviamente, ele acha que todo mundo é otário e muita gente é otária mesmo, né? Na verdade, essa é a realidade. A mídia também não fuxiga. Está aí, Daiane. Bolsonaro quitou, então, a sua casinha de, entre aspas, seis milhões. Vamos fingir que a gente acredita. Diga, Daiane. O problema é que não dá para fingir mesmo, né? A gente até usa esse termo só para reforçar, mas não dá para fingir, não. Numa semana que se fala bastante sobre o processo das joias, das investigações das joias, reforça o modo desoperante desse clã Bolsonaro. Transforma aquilo em dinheiro, em dinheiro vivo, bota num outro investimento. O esquema da rachadinha dava todos os sinais disso. O esquema investigado no gabinete dele foi interrompido por, como eles gostam de dizer, por tecnicalidade, né? Tecnicidade, aliás. Então, eu fiquei me perguntando aqui, será que eu tenho um dinheiro para comprar uma loja dessa, né? Franquia, né? Essa decisão, pessoal, essa decisão que a Daiane se refere, né? Que anulou todas as provas do processo da rachadinha contra o Flávio Bolsonaro, né? Foi um ministro do STJ que era íntimo do Jair Bolsonaro, né? Indicado pelo, se não me falha a memória, indicado pelo Bolsonaro, né? E foi uma decisão estarrecedora na época, né? Bolsonaro recém tinha tomado posse ali como presidente, né? Se não me falha a memória, foi em 2019, né? Até deixa eu pesquisar aqui, tá, pessoal? Vocês têm um tempinho aqui, ó. Flávio Bolsonaro, rachadinha STJ. Vamos tirar a limpo aqui. Quando é que foi? Ó, STJ anula atos e decisões, anula decisões de juiz contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. nove de novembro de dois mil e vinte e um. Tá, pessoal? Deixa eu compartilhar até aqui, ó. Compartilhar a tela com vocês aqui, ó. A quinta turma do STJ mudou de ideia e decidiu que a alteração do fórum do processo em que Flávio Bolsonaro é acusado da prática de rachadinha agora invalida automaticamente as decisões tomadas no caso pelo juiz Flávio Itabaiana, titular da vigésima sétima vara criminal do Rio de Janeiro. A conclusão foi refeita nesta quinta-feira, nove de novembro, em julgamento de embargo de declaração que ganharam efeitos infringentes para mudar a posição tomada pelo colegiado em março de dois mil e vinte e um. A votação se resolveu por maioria prevalecendo o voto divergente do ministro João Otávio Noronha. Ficou vencido o relator desembargador convocado Jesuíno Rissato. Hoje senador Flávio Bolsonaro é acusado de criar esquema quando foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro no qual servidores de seu gabinete devolviam parte de seus salários. A decisão do STJ é mais uma a travar as investigações do caso. Então, quem não lembra, pessoal, e é importante a gente mencionar aqui, embargos declaratórios, que foi essa decisão na qual foi tomada, essa decisão de anular todas as outras decisões tomadas no processo e as provas por consequência, é um recurso que não serve para modificar uma decisão tomada anteriormente. Então, nesse caso, em março de 2021, foi tomada uma decisão ali, dizendo que o processo estava regular, legitimamente, tramitando no fórum adequado, houve esse recurso de embargos de declaração, manejados aí pelos advogados Flávio Bolsonaro, e nos embargos de declaração foi modificada a decisão, ou seja, subvertendo todo o rito processual, este ministro, o João Otávio Noronha, João Otávio Noronha, o ministro, então, do STJ, esse aí que fez um favorzinho para o Flávio Bolsonaro, seguindo o vídeo aqui do 247. Alguém conseguindo um curto espaço de tempo, que está um financiamento de 27 anos, no mínimo, você fala, bom, ou a pessoa conseguiu fazer um super negócio, ou o direito, a advocacia, está dando muito dinheiro, eu não estou sabendo como, nem sei aonde ele está advogando, que causas o Flávio está advogando, que gera tanto dinheiro, está advogando para quem? Para miliciano, para quem que ele está advogando? Me pergunto, expõe isso em outras situações, num outro tempo, todo esse escândalo aí das rachadinhas, compra de imóveis, compra de imóvel com dinheiro vivo, depósito fracionado, não deixaria um parlamentar ficar neste cargo. Me lembro do Maluf, eu sou dessa geração, então me lembro do Maluf, o Maluf quando chegou perto dos escândalos que demonstravam ali a corrupção, o Maluf foi perdendo espaço, foi diminuindo espaço, é claro que tinha toda uma questão política, conjuntural, etc, mas isso foi afastando ele, ainda que estivesse lá as pessoas que defendiam ele a qualquer custo, não, mais ele, mais ele, mais ele fez isso, fez a ponte não sei o que, asfaltou não sei aonde, ainda que tivesse esses setores, essas pessoas, as pessoas foram se distanciando desse personagem, ele foi perdendo força política, esse clã Bolsonaro, essa, O Maluf era o rouba, mas faz, né pessoal? Núcleo, ele se mantém, se ativam setores por outros meios, e esses escândalos, essas situações, é como o Teflon, assim, não grudam muito, acabam pegando por aqui, mas a mídia mesmo, desde ontem, nenhum veículo aqui da grande mídia estava noticiando isso, a não ser os sites noticiosos, porque a TV passou longe desse assunto, e bem longe, então, as explicações que ele vai dar nunca serão suficientes, e não serão suficientes, porque não comprovam a verdade, é que nem o cheque da Micheque, né, então, tudo isso nunca se conecta uma ponta com a outra, e sempre fica com as pontas abertas, mas desde lá, eles continuam dizendo que esse dinheiro todo que eles têm, dinheiro vivo, o vídeo do Bolsonaro, dizendo como é que guardava dinheiro em caixa de sapato, então, tem certas situações que são escandalosas, e eles permanecem aí, esse Teflon, eu não consigo entender como é que funciona. É uma série de perguntas sem resposta, né pessoal? Por exemplo, para quem que o Flávio Bolsonaro advoga? Qual é o processo que ele advoga? Qual é o processo que ele fez petição, como bem disse o Atush, né? São perguntas que precisam ser respondidas, né? Ele está trazendo a advogacia como a origem desses recursos tão declarados no Imposto de Renda, um senador da República precisa ter as suas declarações de Imposto de Renda feitas de forma correta, ele não pode sonegar informações na sua declaração de Imposto de Renda. Qual é a origem desse dinheiro? Como que uma casa de 15 milhões, 16 milhões de valor de mercado é adquirida por 6 milhões? Como que um financiamento de 200 meses é quitado em 30 meses? Então tem muitas perguntas aí que precisam ser respondidas, né? E certamente não serão, né? Não serão. É, bom, falando nisso, né? Sobre esse teflon, a Polícia Federal acaba de indiciar o Bolsonaro pelo escândalo das joias e pelo esquema das vacinas. Mas antes de a gente entrar nisso, Aquiles, de onde vem esse dinheiro do Flávio, né? Tinha até alguém sugerindo que ele tem que dar aula para o Pablo Marçal, ele é melhor do que o Marçal na multiplicação de dinheiro. Diga, Aquiles. Lembrando aqui que em 2018 Flávio Bolsonaro declarou ao TSE ter um patrimônio de 1,7 milhão de reais em bens, né? E esse imóvel aí que ele quitou um financiamento de 3 milhões e 100 mil reais em 360 parcelas, ou seja, em 30 anos, ele quitou em apenas 3. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, entrou na Justiça pedindo que seja apresentado comprovantes de renda e de patrimônio do senador Flávio Bolsonaro que justifiquem a aquisição desse imóvel de luxo lá na no Lago Sul, né? Em Brasília. E, mas, até agora, pelo menos, não deu em nada isso. O Banco BRB que fez o financiamento, né? Diz que já está tudo certo, Flávio Bolsonaro não deve mais nada para a instituição financeira e que não houve riscos de inadimplência e também nem ao erário. Então, fica nisso, né? Está tudo certo, ninguém questiona nada, todo mundo aceita que chocolate dá milhões de reais em amortizações e que ser advogado ou cosplay de advogado rende mansões no Lago Sul. Esqueçamos nós todos as rachadinhas e todas as informações que vieram a público na Operação Furna de Onça, quando Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual e fica tudo certo. O Brasil é isso aí. A extrema-direita pode comprar apartamento, casa de luxo sem ter renda para isso, não precisa declarar e se for atrás também basta dizer que tem recursos próprios, fica por isso mesmo, né? Lembrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, chegou a ser preso por a condenação, por ter supostamente sido dono de um duplex, de um triplex que valia no máximo um quarto desse imóvel aí com o prato Fábio Bolsonaro, imóvel esse que nunca foi do Lula, foi dado em garantia pela OAS, a construtora numa operação de crédito da Caixa Econômica Federal e o presidente ficou nada menos do que 580 dias na cadeia. Exatamente, só lembrar, né? Uma coisa importante, né? Muito boa essa fala daqueles, hein? Muito boa. O Lula foi preso pela reforma na cozinha de um apartamento da OAS. Aí o Flávio compra uma mansão de uns 30 milhões de reais sem ter 29 de renda disponível e fica por isso, realmente é uma vergonha. Você se lembra dos imóveis, Léo? Quando o Guilherme Boulos invadiu, o pessoal do MTST invadiu lá o triplex, fizeram fotos do interior do imóvel e, rapaz, calma aí, era coisa, assim, de categoria mediana, de gente, coisa de, sabe, de classe C, assim, a estrutura do imóvel. Não era a casa do Flávio. Era do Bancop, era do Bancários, era uma estrutura... A casa do Flávio deve ter 6 milhões só de reforma imóveis, né? Tá aí. Agradecer o 247, aí, que a gente sempre utiliza aqui na visão trabalhadora, né, esses cortes do 247. E é isso, né? É estarrecedor, né? Mais um caso estarrecedor envolvendo esta familícia aí com a conivência de todas as instituições do Poder Judiciário. Veja que ele não declarou o imóvel na Justiça Eleitoral, né? A declaração de Imposto de Renda, com certeza, também não está adequada. E aí? A Receita Federal e o Senado para cobrar a regularidade das declarações tem muita coisa aí que não fecha, muita pergunta sem resposta, né, pessoal? E assim, pelo menos uma notícia boa, né? Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal no caso das Joias Árabes. Vamos soltar aqui, ó, para introduzir esse tema, para começar esse tema, o Chico Sá, aqui no ICL Notícias, dizendo que Bolsonaro está sem saída. Além de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o Weingarten, né, e o ACF, também estão indiciados aí, neste caso das Joias, além de outros militares aí. Vamos assistir. Antes de soltar aqui, ó, galera, deixa a curtida e diga no chat de que cidade está assistindo. Isso aqui é fundamental para o canal, tá, pessoal? Digam no chat de que cidade estão assistindo. ... e assessores diretos e ministros do Bolsonaro indiciados. Chico, é um momento histórico, assim, momento histórico. Para as investigações envolvendo o clã Bolsonaro. Porque aí você não tem qualquer patente, não. Você tem coronel do Exército, né, você tem um almirante e o Bolsonaro está sem saída por quê? Porque esse dinheiro chegou no bolso, chegou na casa do Bolsonaro. O Mauro Cid confessa isso. Então, não tem... Você tem o caminho todo, você tem joia vendida e o resultado, o produto do roubo. E por que é que é roubo? Porque o TCU, em pleno andamento do caso, o TCU soltou uma nota esclarecendo definitivamente que não pode ficar com esse tipo de presente que pertence à União. Então, é só indiciamento até agora, mas é sem saída porque o roteiro inteiro foi passado até parte do dinheiro no bolso do Bolsonaro. Então, não tem saída por esse caso. Isso aí. Boa análise do Chico, né, para começar esse debate aqui sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras figuras aí do centro nervoso, né, do governo Bolsonaro. ministros, né, os advogados, o ajudante de ordens, Mauro Cid, todos indiciados pela Polícia Federal. O Cortes 247 também analisou aqui, ó, Aquiles, Daiane e o Atush analisando também essa questão. Vamos ver. Os processos do roubo de joias e falsificação. Mas não pediu a prisão, né? É, mas já é o primeiro passo, né? Vamos botar aqui a notícia na tela. Cá está, né, então a Polícia Federal pedindo o indiciamento do Bolsonaro, também do Fábio Weingarten, que faz parte aí da organização criminosa. O Frederic Wassef, que também, pra mim, é um mistério, né, porque que nada aconteceu com o Wassef até agora. Cadê o celular dele, né? Pois é. E o Mauro Cid, né? Então tá aí, Daiane, a quadrilha começa a ser desbaratada. É, o celular do Wassef está demorando para trazer as informações dessa perícia. Legítima quadrilha. Porque do Mauro Cid, em pouco tempo já tinha toda, e na verdade foi o do Mauro Cid que foi pegando todas essas outras pontas. Foi justamente a perícia no celular e era uma das preocupações que os bolsonaristas tinham quando começou a abrir. E já faz um tempo, já, já faz três, quatro meses, não? Que já pegou esse celular do Wassef e até agora nada das informações. Acho que tem um andamento aí diferente da Polícia Federal em relação a esse assunto. Ou tá fazendo também o segredo, o sigilo que é necessário para as investigações para quando trouxer os dados já trazer com muitas pontas fechadas. Porque certamente esse celular do Wassef, se ele entregou mesmo os celulares, e se esses celulares eram dele, ele certamente tem muita informação ali que não pode ser descartada. Aliás, ele tá bem quietinho, né? Ele sempre gostou de falar muito, sempre foi muito falastrão e tá falando pouco, tá até bem sumido diante das investigações, o que também chama a atenção por conta desse comportamento dele. O Weingar é advogado, né? Do Bolsonaro. Ele que geralmente responde à imprensa em relação aos processos. E ele tá dentro do processo é outra parte dessa história. Eu quero, como diz o Lula, viver mais uns, além do que eu possa viver, viver mais uns 200 anos só para ler os livros de história, para ver o que vai ser contado sobre isso tudo. E se pudesse, ela fala, ó, não foi bem assim não, tem outra história aí, porque vai ser interessante ver isso daqui a alguns anos, diante desses escândalos todos que envolvem o clã Bolsonaro e como eles chegaram, né? A família Bolsonaro é uma máfia, assim. Um compra 51 imóveis, né? Em dinheiro vivo, que foi o montante ali que eles conseguiram fazer ao longo da sua trajetória. Um militar que é expulso, mas não é expulso do exército. E aí ganha a benézia ali de permanecer como capitão, de certa forma até promovido. E aí chega ao parlamento a partir de um fato muito obscuro, né? Que durante a eleição acontece lá em Juiz de Fora. E a partir disso a imprensa também não... Enfim, é um roteiro para a gente ler que você fala assim, nossa, o Brasil viveu tudo isso e não aconteceu nada. O que estava acontecendo? Porque às vezes a gente pega a história do processo da abolição, enfim, quando a gente vai lendo os livros ali das revoltas no Brasil, você fala, não, não é possível. Aí você vai aprofundando, pesquisando em outros livros, aí você percebe que a história de fato não era aquela que você ouviu na sala de aula. Acho que a história do Brasil, no caso do clã Bolsonaro, desse período do Bolsonaro, vai ser bem interessante também para entender essas nuances. Interessante o que ela falou ali, né? Os falastrões estão bem quietinhos, né, pessoal? O pessoal que gostava de falar, inclusive o Weingarten ali, né, que virou também, está indiciado também, né, nesse caso das joias aí, era um grande falastrão, né? Twitteiro, gostava muito de ir para o Twitter quando era ministro, né, do desgoverno do inelegível, né? Está aí, quietinhos, todos quietinhos, né? Quer dizer, já é um sinal de alento esse primeiro indiciamento aí do chefe do golpe de Estado de 8 de janeiro, do chefe da máfia, da familícia, nesses dois casos aí, das vacinas e do... Qualquer outro caso das joias? É isso. Roubo, né? Roubo, roubo. Porque se apropriar de patrimônio que é da União e transformá-lo em item pessoal e vendê-lo, né, com intermédio de terceiros e também de mulas, né, vamos lembrar que houve também o transporte de joias lá da Arábia Saudita para cá pelo então ministro de Minas e Energia, um general bem para o Albuquerque, se não me engano, né? Mas acho que é uma vitória. Tem o pai do Mauro Cid tirando a fotografia das joias e o reflexo dele na foto, né? Essa gente, olha, é impressionante, é impressionante. Se fosse fazer um roteiro de uma comédia pastelão, não ia dar tão... Não ia ter tanta coisa. Tanta coisa. Eu estava lendo aqui a matéria do 247 para saber se o pai do general Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, que trabalhou na Apex durante o governo Jair Bolsonaro e também fez ali intermédios, né, na venda de... Participou da venda de alguns itens, se ele também está entre os indiciados. Então, não vi o nome dele, não sei se ele está. Se ele foi beneficiado pelo acordo de delação premiada feito pelo seu filho, o tenente coronel Mauro Cid. De toda maneira, esse foi o episódio que... O episódio das vacinas, da falsificação do cartão de vacinas, que Jair Bolsonaro empreendeu para fugir do Brasil e tentar se desvencilhar do golpe fracassado que naquele momento estava em curso, né? Depois que ele perdeu as eleições para o presidente Lula. Eu não sei se ele... Aquilo ali foi o deflagrador de todos esses inquéritos, né? Falsificação das vacinas. Que, na verdade, ele chegou a se vacinar. É uma coisa tão louca, porque parece que ele se vacinou. Mas fraudou para dizer que se vacinou, mas não tinha se vacinado antes. Enfim, o que importa é que, a partir dali, com a apreensão do celular do Mauro Cid, naquela operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente ficou sabendo de toda a trama, né? Criminosa que se desenrolou até então. Eu fico, Léo e Daiane, sempre com essa expectativa de que os crimes maiores de Jair Bolsonaro, né? Cheguem também nessa fase de indiciamento e de apresentação da denúncia pela Procuradoria Geral da República. Eu estou me referindo aqui aos crimes da pandemia. Eu estou me referindo aqui à gestão catastrófica dessa pandemia da Covid-19 que Jair Bolsonaro empreendeu, que resultou na morte de mais de 700 mil brasileiros. Meu pai morreu nessa leva aí também. e muitas outras pessoas perderam seus entes queridos. Eu espero ainda, esperarei até o fim da vida que haja uma responsabilização judicial de Jair Bolsonaro nesse episódio. E também... Esse episódio da pandemia, né, pessoal? Teve a CPI da pandemia que confeccionou um relatório, né, com as devidas responsabilizações e esse relatório foi arquivado, foi engavetado, não deu em nada, né? Acho que o Aquiles tem toda razão em fazer essa cobrança e esse caso. Não pode ficar impune. ...nos atos golpistas de 8 de janeiro, né? Me parece, Léo, assim, que a gente... Eu fico com a sensação que está sempre à entrada. Nunca veio o prato principal, sabe? Quando é que a gente vai ver mesmo os... Não que esse crime não seja passível de punição, mas... E os crimes mais graves? Quando é que vem? Hein, diretor da Polícia Federal? Não, é porque, na verdade, e até conectando no caso do Flávio, porque é o seguinte, tudo bem, tem lá o roubo das joias, tem o cartão de vacina, tem o golpe de Estado. Agora, tem que investigar o seguinte, de onde vem o dinheiro do Flávio para quitar antecipadamente uma casa que não custa menos de 30 milhões. O que se fez? O que eles aprontaram? Quem é o caixa da família? Quem opera as finanças da família? Será que é alguém que esteve no BNDES? Será que é alguém que esteve na Caixa Econômica Federal? Quem que opera as finanças? Onde é que estão os recursos deles? Em que paraísos fiscais estarão? Quem é o PC Farias, né? Pois é, porque tem PC Farias nessa parada aí, mas tem PC Farias bem sofisticado aí, viu? Tem PC Farias, assim, bem Faria Leimer. Não é aquela coisa de avião morcego negro, não, uma coisa mais... A quantidade de viagens que esse clã fez para o Oriente Médio chama bastante atenção. Chama, até porque Dubai é um paraíso fiscal. Também isso aí é uma outra questão, né? E tem as nossas refinarias da Petrobras, né, pessoal? A Landufo Alves, lá da Bahia, que foi entregue para o fundo Mubadala, dos árabes, dos árabes que deram as joias para o Bolsonaro, né? Esse fato tinha que ser investigado, tinha que ser aprofundado e, na medida do possível, até anulada a entrega da nossa refinaria. Esse eu acho que seria um grande feito aí que a Polícia Federal poderia fazer, né, para nós brasileiros anular esse negócio, que foi uma entrega da refinaria, né? Foi uma entrega da refinaria por valor muito inferior ao valor de mercado, né? E tem que se fazer essa linha investigativa. Será que essas joias não foram propina pela venda da refinaria? Afinal, elas chegam ao Brasil na mesma época que a refinaria entregue aos árabes. E parece evidente que há essa relação. E ali, sobre o que foi colocado ali, o Aquiles pergunta quem mais foi indiciado, pergunta sobre o Lorena Cid, né, o pai do Mauro Cid, e a Daiane critica ali a polícia por não ter feito o pedido de prisão, né, preventiva do Jair Bolsonaro. Foram 11 indiciados, tá, pessoal? 11 pessoas indiciadas aí nesse inquérito das Joias Sauditas. Esse relatório feito pela Polícia Federal, ele será enviado agora ao Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF, e a PGR analisará se fará ou não, se encaminhará ou não a denúncia destes 11 indiciados. Então, agora, cabe ao Paulo Gonê, o Procurador-Geral da República, formular as 11 denúncias que materializariam a acusação contra essas 11 pessoas e encaminhá-la ao STF, e aí sim, o STF decidirá se torna réus ou não essas 11 pessoas, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Weingarten, o ASEF, né, e esse inquérito, ele apurava, né, a venda ilegal dessas joias da Arábia Saudita no exterior, a Polícia Federal concluiu haver indícios dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Foram indiciadas 11 pessoas, né, pessoal, como eu falei aqui, perdão, então, assim, o Jair Bolsonaro, o Weingarten, o Frederico SF, o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o Mauro César Lorena Cid, foi indiciado por associação criminosa e lavagem de dinheiro, o Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energias, que traz as joias, foi indiciado por associação criminosa e apropriação de bens públicos, o Marcos André Soeiro, que era um ex-assessor do Bento Albuquerque, é aquele que aparece no vídeo tentando liberar as verbas, as joias na Receita Federal, vocês vão lembrar desse vídeo, né, o Bento Albuquerque mandou ele tentar essa liberação, né, o Júlio César Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, e advogacia administrativa também, o Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do gabinete de documentação histórica da Presidência da República, foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, o ex-chefe de gabinete do Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energias, o José Roberto Bueno Jr., também indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação dos bens públicos, o Osmar Crivellati, que era um assessor do Bolsonaro, e o Marcelo Câmara, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do Bolsonaro. O que chama a atenção, né, pessoal, é o Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energias, ter ido à Arábia Saudita encontrar com os gerenciadores ali do fundo Mubadala, o príncipe saudita aquele, ter voltado de lá com essas joias e, em seguida, a gente ter a concretização, a materialização do processo de privatização da refinaria Landufo Alves, de entrega da Landufo Alves, por um valor muito inferior ao valor de mercado, como eu acabei de falar aqui, né, pessoal? E, assim, o ministro era o ministro das Minas e Energias que estava lá. Então, para mim, é muito evidente que toda essa trama dessas joias árabes estão relacionadas com a entrega dessa refinaria da Petrobras e eu acho que seria fundamental, fundamental, a gente conhecer essa verdade e anular essa privatização dessa refinaria que seria muito importante para o Brasil, né, pessoal? Vou fechar o programa, pessoal, com um vídeo aqui do Guilherme Amado, Guilherme Amado, no ICL Notícias, trazendo aonde eram escondidas essas joias. Vamos conferir aqui. Eu queria falar do local onde os bolsonaristas esconderam as joias, é isso? Guilherme, conta para a gente, então. Exatamente, é, porque isso é interessante a gente ver como muitas pessoas que orbitaram no entorno do Bolsonaro, com interesses, em alguns casos, interesses do governo, ajudaram nessa história toda. Parte das joias, segundo o relatório da PF, foi guardada na fazenda do Nelson Piquet, o ex-corredor de Fórmula 1. Carpagest. que tem uma fazenda aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, chama-se, inclusive, Fazenda Piquet, e foi usado como depósito de dois conjuntos de joias, dessas joias que são objetos do inquérito e também de esculturas. O Bolsonaro guardou lá isso, era 475 caixas de presentes que o Bolsonaro recebeu e que ele guardou na fazenda Piquet. Além disso, ele colocou o pai do Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, Mauro Célio Lorena Cid, que foi aquele que dirigiu Apex Miami, vocês devem lembrar. Ele, fazendo uma correção, foi o Mauro Lorena Cid que guardou as esculturas, o Piquet, somente as joias. O Mauro Lorena Cid guardou as esculturas que o Bolsonaro ganhou no encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira na cidade de Manama, no Bahrein, em novembro de 2021. Essas esculturas foram para os Estados Unidos em uma mala transportada no avião presidencial junto com o Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. o voo que ele freta as nossas custas para aqueles três meses lá que ele passou nas cercanias da Disney, vocês vão lembrar. E lá, nos Estados Unidos, o general encaminhou também, de acordo com o relatório da PF, essas esculturas para lojas. E por falar em lojas, parte das joias foram parar em lojas em Nova Iorque, Pensilvânia e Flórida, onde os assessores do Bolsonaro negociaram as peças, foram lá pessoalmente negociar essas peças. Então tá aí, pessoal. Tá aí. O pai do Mauro Cid aí, o cara que tirou a foto do produto do crime e ficou refletido na foto, né? Essa é para fechar com chave de ouro, né? Tá indiciado, tá indiciado. Então temos 11 delinquentes aí, indiciados pela Polícia Federal. A gente espera, sinceramente, que o Paulo Gonê dê um tratamento adequado, célere, eficaz. Apresente essa denúncia com muita brevidade, em semanas. Será possível apresentar essa denúncia em duas semanas, no máximo, pessoal. É o prazo que eu vou dar. É 15 dias, no máximo, para apresentar essa denúncia. Não tem o que esperar mais. O relatório tá muito bem calcado ali em provas, em evidências e tá bem maduro para o Ministério Público, o PGR, o Paulo Gonê, apresentar essa denúncia aí, colocar o Bolsonaro e toda essa corja de delinquentes aí definitivamente na mira da justiça como réus, como réus dos crimes que cometeram. Certo, pessoal? Vou agradecer, deixar um abraço aí para todo mundo que assistiu, veio até o final aqui do programa. Quem chegou aqui ao final, né, profissão? Tenho certeza que vai deixar a curtida aqui para nós. Dá tempo ainda de dizer aqui nos comentários de que cidade estão assistindo. Quem quiser deixar sugestões, críticas aqui nos comentários também, serão bem-vindas. A gente vai analisar, a gente sempre lê os comentários, né, pessoal? Tem o Pix aqui do canal, para quem quiser contribuir, ficou o QR Code também lá no canto, lá em cima, ficou o QR Code durante o programa e está aqui, voztrabalhadora jamaio.com. Sejam membros do nosso clube de canais, pessoal, quem não é membro ainda, conheça aqui, clica aqui no seja membro, a partir de 1,99 por mês tu te torna membro do canal, ganha selinhos, ganha emojis, ganha teus comentários, tem um espaço espaço especial ali na nossa comunidade ali, para quem é membro e deixa comentários, a gente lê com preferência, a gente está tentando responder os comentários de todo mundo e será uma satisfação, né, vocês contribuirão demais com o canal a partir de 1,99, tá, pessoal? Clica aqui no seja membro e conhece. E, para finalizar, os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, quero ver todo mundo cadastrado lá, tá, pessoal? os links estão aqui, ó, na descrição do vídeo, clica na descrição aqui embaixo, vai aparecer ali os links do grupo de WhatsApp, do Telegram, do nosso Instagram também, se inscrevam lá no Instagram que está crescendo bastante, está ficando bem legal a nossa comunidade no Instagram também. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço todos e todas e vamos que vamos, tá, pessoal? Vamos avançando sempre. Paz entre nós, guerra aos senhores.